Três dicas pra você não pagar anuidade do seu cartão de crédito. Foi aqui que pediram dicas pra você isentar anuidade do seu cartão de crédito? Você já parou pra pensar por que alguns cartões de crédito black ou até mesmo sem ser black tem anuidade e outros cartões não tem anuidade ou você não paga? E geralmente a gente acha que os cartões que tem anuidade oferecem mais benefícios e vantagens exclusivas, né? Mas será que é possível você aproveitar esses benefícios sem ter que pagar anuidade? Por aqui eu tenho mais de 10 cartões de crédito black e eu não pago anuidade. Essa não é uma preocupação pra mim porque eu utilizo estratégias que me permitem ter esses cartões sem pagar anuidade. E hoje eu vou compartilhar com você três dicas que podem te ajudar a driblar esse custo extra e aproveitar o máximo do seu cartão de crédito sem gastar nada mais pra isso. Fica até o final comigo! Fala pessoal, eu sou o Túlio Faria, especialista em milhas e cartões de crédito. E eu tenho mais de 10 cartões de crédito black. Não paga anuidade e vou falar pra vocês aqui três dicas pra você não pagar do seu cartão de crédito. E hoje vamos falar sobre um assunto que com certeza interessa a todo mundo. Como evitar pagar anuidade do cartão de crédito. E nós sabemos que ter um bom cartão de crédito com zero de anuidade pode gerar uma economia muito grande no final do ano. E é por isso que eu vou compartilhar com vocês aqui três dicas que podem te ajudar nessa missão. Bora lá! Primeira dica. Direto a ponto sem enrolação das maneiras mais eficazes de evitar a anuidade do seu cartão de crédito é aproveitar as promoções de isenção da anuidade vitalícia de preferência ou também promoções de isenção da anuidade em um determinado período. Olha, pra você entender um pouco mais, eu já tenho três cartões da Caixa. O Visa Infinity, o Elo Manquim e o Elo Diner's Club sem pagar anuidade o resto da vida. Os cartões também do BRB Nação Flamengo. Eu nunca vou pagar anuidade porque eu aproveitei uma promoção de isenção da anuidade e eu nunca vou pagar anuidade. E também, os nossos alunos do treinamento Milha Sem Segredo toda vez que tem a promoção de isenção da anuidade, nós postamos pra eles também. E muita gente não sabe disso, que os bancos por meio dessa concorrência oferecem essa vantagem para atrair novos clientes. E é por isso que eles soltam promoções para você solicitar o cartão de crédito garantindo a isenção da anuidade pra vida toda, ou então por um ano, dois anos. E dessa maneira, você consegue um bom cartão de crédito com benefícios exclusivos como pontuação, sala VIP e ainda não paga nada mais pra isso. Incrível, não é não? E olha que essas promoções não são raras. Acontecem várias vezes ao ano, datas promocionais e até mesmo aniversário dos próprios bancos eles soltam essas promoções. Como por exemplo, janeiro. É aniversário da Caixa e no mês de janeiro ela solta várias promoções e pode ser que no ano que vem também ela solte alguma promoção de isenção da anuidade vitalícia ou até mesmo nesse ano ainda. Mas Túlio, é só pedir o cartão de crédito, ele ser aprovado que já ganha a isenção da anuidade? Algumas dessas promoções você tem que bater uma meta de gasto. Gastar 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil, 20, 30 mil, 40 mil reais num período de tempo de 6 meses mais ou menos. E aí assim, depois que você bate a meta, você vai ter a isenção da anuidade vitalícia. E isso varia de promoção pra promoção. E já a promoção no Bradesco, que é um exemplo que está vigente também, você em 90 dias tem que gastar 3 mil reais. É fácil, né? Outra data também que eles costumam liberar essas oportunidades é no dia do consumidor, que geralmente é no dia 15 de março. Ou também na Black Friday acontece inúmeras oportunidades de você ter um cartão de crédito e não pagar anuidade pro resto da vida. O Bradesco é outro banco que direto acontece promoções, ele vai prorrogando as promoções que já estão vigentes e você pode ter um cartão de crédito Black sem pagar anuidade. Basta bater a meta de gasto que você vai ter esse cartão de crédito. E até mesmo nessa promoção, os cartões de crédito do Banco Bradesco, você pode até mesmo acessar a sala VIP sem pagar nada. Eu falei mais detalhes aqui nesse vídeo sobre essa promoção. Mas Túlio, os demais bancos como o Santander, já teve promoção de isenção da anuidade vitalista? Geralmente o Santander, ele lança promoções com 1, 2 anos de isenção da anuidade, mas já teve também promoção do The Platinum Card da Amex com isenção da anuidade vitalista. E eu perdi essa promoção, sabe por quê? Eu já tinha esse cartão de crédito e só podia ser novas contas desse cartão. Portanto, fique de olho nas campanhas promocionais que oferecem isenção da anuidade e não tenha medo de pedir o seu cartão de crédito nessas condições especiais. É só ler as regras, ver o regulamento, cumprir que você vai ganhar um cartão de crédito, até mesmo um Black, sem pagar anuidade. E mesmo que você não consiga um cartão de crédito Black, consiga um Platinum ou um cartão de entrada, pede esse cartão de crédito e com o tempo você pode evoluir e ter um cartão de crédito Black desse banco. E aí, gostou dessa dica? Se inscreve aqui no canal Milha Sem Segredo, porque toda novidade, toda promoção de cartão de crédito, eu vou compartilhar com você aqui. Outra estratégia também eficiente é você negociar a anuidade diretamente com o banco emissor do seu cartão. Pela central de atendimento ou até mesmo pelo próprio gerente do seu banco, ele pode negociar um desconto ou a isenção da anuidade. Isso aí é coisa que muita gente não sabe. Muitas das vezes os bancos não estão dispostos a reduzir ou até mesmo isentar a anuidade. Mas você insistindo, falando que tem outros cartões que você não paga anuidade, você pode conseguir esse bom desconto. E muitos cartões que eu tenho também é por meio dessas negociações. Eu tenho um conto no Banco do Brasil desde 2009. E os cartões de crédito do Banco do Brasil, Mastercard, Visa, Enfim, Tielo Lanquim, eu não pago anuidade porque eu sou um cliente bem antigo desse banco e eu gasto também nesses cartões de crédito. Mas pode acontecer também dos bancos não oferecerem esse desconto da anuidade. Aí você pode conseguir uma isenção ou até mesmo tentar nos demais dias essa isenção da anuidade. Portanto, mesmo que você não consiga na primeira, na segunda tentativa, vai na terceira, vai na quarta, até insistir você conseguir um bom desconto. O exemplo são os cartões de crédito do Banco Itaú. Mesmo que você não consiga na primeira, na segunda ou na terceira, pode ser que depois você consiga um bom desconto ou a isenção da anuidade. E se não conseguir, aí você faz análise. Mas eu vou cancelar esse cartão de crédito porque você pode ter outros cartões sem pagar anuidade. E por fim, uma alternativa que pode ser interessante é você buscar cartões de crédito que já não cobram anuidade mesmo, mas mesmo assim oferecem uma série de vantagens como o cartão de crédito da XP, por exemplo, que ele oferece vários benefícios da bandeira Visa e também tem de dois a quatro acessos na sala VIP. Esse cartão de crédito, qual que é a vantagem? Você não tem que negociar nada, não tem que brigar com o seu gerente. Ele já vem com a isenção da anuidade. Ou também você pode procurar outros bancos como C6, BTG, Banco Inter, que aí varia de acordo com cada banco o valor investido e você pode ter um cartão de crédito Black sem pagar anuidade. E no caso do C6, com R$50 mil investidos, você vai ter a isenção da anuidade. E no caso do Banco Inter, com R$250 mil investidos, você pode ter um cartão de crédito com benefícios exclusivos como acesso à sala VIP ilimitada e é um cartão também que pontua no programa Loop que depois você pode transferir para a Azul. Então, ou seja, com investimento em alguns bancos, você consegue a isenção da anuidade também. Portanto, avalie bem as opções disponíveis e escolha o melhor cartão de crédito de acordo com o seu perfil e necessidades. E se você gostaria de um vídeo aqui no canal que eu te falo algumas opções de cartão de crédito interessantes e sem anuidade, comenta aqui, sem anuidade, hashtag sem anuidade, que eu vou fazer um vídeo com 10 cartões de crédito para você não pagar anuidade. No final das contas, é claro que é bom sempre você ter um cartão de crédito sem anuidade para você aproveitar os benefícios. E o importante é você pesar na balança se o seu cartão de crédito que você tem no momento, se ele vale a pena você pagar anuidade por conta dos benefícios ou se com todas as dicas que eu falei aqui, você vai conseguir um outro cartão de crédito com desconto da anuidade ou até mesmo uma isenção e que esse cartão também atenda o seu perfil de pontuação, de benefício ou até mesmo acessar a sala VIP gratuitamente. Bom, eu tenho certeza que essas dicas foram úteis para vocês. Dicas de pai, hein? Então não se esqueça, deixa seu like aqui no canal e me fala aqui nos comentários você já conseguiu isentar anuidade em algum cartão de crédito? Você paga alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, um abraço e até o próximo vídeo.